Ele falou assim, previsão de uso do RP dentro do parceiro Magalu. Erisson, o parceiro Magalu, ele não vai ter o RP. Se você precisar integrar o RP, você tem que migrar para o Magalu Marketplace. O parceiro Magalu, ele surgiu realmente para trazer as empresas do offline para o mundo online e é isso que o Magalu tem feito há milhares e milhares de vendedores por mês. É tipo de uma forma, eu falo que é de balde e de bacia, porque o Magalu tem feito uma frente muito forte para ativar essas empresas offline. Por isso que ela tem até uma tarifa menor do que o Marketplace. O que a gente entende, falando de a lei, a universidade e o Marketplace? Se você começou a escalar o teu negócio, você já sentiu o gostinho, você já se digitalizou, o teu negócio é a migração para o Magalu Marketplace para você poder integrar operações, para você poder integrar, às vezes com a tua loja física, um estoque em tempo real, ali dentro, aumentar o teu mix de penetração, se profissionalizar. Não digo nem profissionalizar, eu digo avançar nessa escada de conhecimento porque o teu pontapé é o parceiro. Tanto que é agressivo, a tarifa que a gente tem no parceiro Magalu não é uma tarifa que a gente vê em Marketplace algum. Então é uma tarifa realmente de entrada, de possibilitar negócios e você pode ficar lá o quanto você quiser, na verdade, porque tem a galera que escolheu ficar lá, mas tem as suas limitações hoje justamente porque é uma escada de evolução dentro do teu negócio. É o Magalu tirando o dinheiro do bolso para acelerar os parceiros, porque a tarifa é bem mais agressiva. Estou certo ou estou errado, meninas? Certo. Exatamente, valeu. A ideia realmente é que você é cada vez mais sob um degrau aqui com a gente. A gente tem até a Uni Magalu aqui, que é o pessoal da ConSchool também, que super apoia o seller, principalmente os novos que estão começando, às vezes não sabem como é a jornada dentro do e-commerce, que estão iniciando mesmo, começando praticamente do zero, estão saindo da loja física e vindo para o online agora. Então a gente tem todo esse apoio, a gente até faz esse convite para vocês participarem das aulas, porque é um super apoio, e buscarem sempre conhecimento também no mercado, que isso é muito importante na lei. É muito importante a gente estar se atualizando, o e-commerce está mudando muito rápido, a gente tem percebido isso. Então assim, quanto mais você evoluir no seu conhecimento, a ideia é que você vá faturando mais, que você vá crescendo, e aí sim você migre para o Marketplace, porque é um caminho muito natural de você expandir aí o seu faturamento, buscar também outros canais de vendas, fazer o teste, porque é importante, né? E conseguir crescer com a gente, aí sim buscar um ERP, um integrador, para você conseguir fazer a gestão ainda melhor do seu negócio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.